A Universidade Laval, aqui em Quebec, passaram muitos meninos aqui, uma classe toda fantasiada pelo dia das bruxas, né? Halloween. Aqui é a porta da universidade, portão. A audácia, a inteligência e a sapiência, a sabedoria, a audácia e a sabedoria, aqui na Universidade Laval. A catedral aqui, a Universidade Laval. E aqui estamos do lado da catedral. É que o sol veio agora para dificultar. Ó, isso aqui é a Notre Dame do Quebec. A igreja de Notre, a basílica de Notre Dame. Ó, agora o sol foi embora. Aqui é a prefeitura, ó. Tá xepô, não sei se deve ter sido um bispo aqui. Ó lá.